Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a missão e com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força Pai, eu sei, Tua presença representa paz, não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a missão e com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força Santo, 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 santo Quero entrar onde os anjos cantam o santo Onde os anjos cantam o santo Quero entrar onde os anjos cantam o santo Cantam o santo Cantam o santo Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Boa noite, gente linda! Boa noite, galera! Olha a gente aqui fazendo mais uma live beneficente, desta vez em pró àqueles animais de rua, a essas organizações que se preocupam com o bem-estar dos animais das terras pernambucanas, é claro, Recife, Grande Recife, enfim, tem muita gente que se preocupa com esses anjos de quatro patas, e todos eles, viu galera? E hoje vai passar por aqui gente muito bacana, fazendo participação especial tem tantos artistas que como eu gostam de animal eu sou meio raciado com o Chico São Francisco de Assis cara, e eu penso que a gente tem que respeitar tem que aprender a respeitar e a valorizar cada ser vivo que Papai do Céu colocou nesse planeta isso também é cristão enquanto a galera está chegando, eu vou cantando música pra vocês aí, tá bom? Vamos simbora? Meu irmão Marquinhos Maraia Falei com ele esses dias nos dois onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero rolo pela cama agarrado ao travesseiro não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la mas a ligação me diz que está para diária eu quero eu quero te amar me queimando me queimando 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 simbora simbora ai que bondade de ficar com você uma palavra uma palavra só queria dizer eu te amo te amo te amo quero falar olhando no seu olhar nessa saudade que está me queimando me queimando 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 pra vocês tem muita gente linda chegando aí muita gente se aproximando até as 20 horas essa live do bem essa live em prosa aos vestidos de quatro patas aos nossos anjinhos ah menina linda eu quero um beijo antes que o sol te carregue de mim tô sozinha preciso meu amor faz assim ai amor eu morro de ciúmes quando você me fala de outro alguém mas o seu coração é meu só meu de mais ninguém é meu só meu de mais ninguém te amo demais quanto mais amo eu quero mais estou perdidamente louco por você e o alto do filho deste amor te quero demais quanto mais sofro eu quero mais estou perdidamente louco por você te amo te amo te amo ai amor ai amor te amo demais ai amor ai amor ai amor eu morro eu morro de ciúmes eu morro de ciúmes quando você me fala de outro alguém mas o seu coração é meu é meu só meu só meu e de mais ninguém é meu só meu e de mais ninguém é meu te amo demais quanto mais quanto mais amo eu quero mais eu quero mais estou perdidamente louco por você eu morro de ciúmes eu morro de ciúmes amane muito mais eu morro de ciúmes eu morro de ciúmes te amo e am é meu eu morro Te amo demais Te amo, te amo Te amo demais Live animal, live do bem Para as instituições que se preocupam com os animais de rua Nós vamos ter aqui pessoas maravilhosas que vão conversar com a gente Eu vou entrevistar algumas pessoas queridas Que atuam, que militam E você se pode doar Vai aí no meu history Você tem os telefones de doação Tem o pessoal dos Nobres Almigos O Anjo do Poço Tem o Lar Temporário De Marcelo Enfim, tem tanta gente linda, galera Que se preocupa com Com essa Com essa causa, a causa animal E eu fico muito feliz porque vocês sabem Que eu tenho um animal Desde sempre, eu sempre tive animal Sempre me preocupei, sempre gostei Sempre tive esse meu lado franciscano Enquanto isso a gente vai cantar mais uma musiquinha aqui Daqui a pouco eu vou chamar Uma pessoa para falar comigo Pela ordem aqui Adriane Dos Nobres Almigos Fazer uma música que vocês gostam Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Me chama E eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho de ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Iéi é Diga iô O iéi é Diga iô Sei que é para me matar Eu olhar Eu olhar Deus a sereia da maracá Me chamar E eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho de ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré O iéi é Diga iô O iéi é Diga iô Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Da sua boca Desejar Louco de amor até Que coisa louca Meu amor Deus a sereia da maracá Me chama E eu vou Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Fácil É muito fácil você ajudar É só Entrar em contato com a gente Os nobres albigos Os anjos do poço Os nossos telefones Estão aí Nas nossas Bios Nos nossos Rissores Nas nossas Plataformas digitais Você não pode Ficar de fora Porque é muito 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 fácil Você ajudar Esses anjos De quatro patas Então chegou a hora Da gente Bater um papo Com a galera Deixa eu mandar Um beijão aqui Enquanto a gente Está procurando aqui A nossa amiga Adriane Dos nobres albigos Ela vai falar comigo Pelo Instagram Dos nobres albigos A Rosemary Está aqui Machado Olha só Um beijo Tudo de bom Aqui a quem A Clícia Clícia Alô Clícia Beijo no coração Eu acho que é Clícia Que tem aqui Foi isso que eu li aqui A Nanta Leandinha Beijos Anjos do poço Já está aqui ligado Olha aí Obrigado a amiga A Maxicana Aqui também Fernando A Rosiane A Rosemary Quem vai falar com a gente Agora é os nobres amigos A Adriane Estou esperando ela mandar Aqui o convite Para a gente entrar Já está de olho A minha produção Está aqui toda de olho A Alexandra está aqui também Beijo para ela O Marcos Santana Rapaz Marcos Santana É um amigo querido É o homem Que canta Raul Eu nasci Marcos Santana Meu amigo Meu irmão Obrigado Marcos Santana Também é criador Amor Pet Também está aqui com a gente Olha aí Gratidão Amor Pet Também é uma ONG Galera Que precisa muito Da nossa ajuda A Abreu A Elvia A Elvia A Elvia Está aqui também Olha só A Elvia A Abreu É isso mesmo Gostei Obrigado Obrigado A Kika Também A Tereza Sampaio Também está aqui com a gente Rosiane Tem tanta gente querida Eu estou só esperando Aqui galera O pessoal do Nobres Amigos Já entrou alguém Nobres Amigos? Já Está aí? Vamos lá Vai dividir a tela Comigo aqui Por aqui eu vejo Que maravilha Estou esperando aqui Dividir essa tela Linda Dividiu comigo Quem está aí? Adriane? Adriane chegou? Oi Almir Cheguei aqui Tudo bom minha linda Tudo bem Almir Prazer falar com você Viu? Prazer Coisa linda Que você está fazendo Muito obrigada Muito obrigada mesmo De coração Então Adriane Eu estou aqui gente Me conta Me conta Adriane O que é que faz Os Nobres Amigos A organização de vocês Elas Elas Entram nesse cuidado animal Como? Em que sentido? O que é que vocês fazem por ele? Qual é a preocupação? Conta aí um pouquinho da história Pra gente conhecer Os Nobres Amigos Eu particularmente Eu tenho Eu sempre tive animal Eu sempre criei Desde duas patas Quatro patas Galinhas Patos Você imaginar Eu sempre fui muito Muito Receptivo Com essa coisa Sempre muito Muito amor E muito carinho Pelos bichos E cachorro Então eu sou louco Pro cachorro Cachorro e gato É a minha parada Mas me conta aí O que é que os Nobres Amigos Eu também Olha só Nós somos um grupo De amigos Que Se reuniu Em prol da causa animal Porque você sabe Porque você sabe muito bem Almi Que os animais de rua Eles não tem voz Não tem quem fale por eles E o abandono é muito grande Muito grande mesmo Infelizmente A gente não tem Uma política governamental Uma política pública Que atenda Essa demanda De animais De rua Doentes Com fome Com frio Com sede Uma vez um amigo me falou Adriane Você não sabe A dificuldade Que é o animal de rua Encontrar água limpa Para beber Então Isso tudo Nos toca o coração De uma forma Sobrenatural Esse grupo Ele não tolera Ele não Não consegue Ficar Parado Sem fazer nada Diante de uma situação De um animal de rua Infelizmente A gente não tem recursos Para Abarcar Toda necessidade Que a nossa cidade Do Recife Precisa e demanda A gente conta Realmente Com doações De amigos Amigos de amigos E com isso A gente mantém Alguns animais Em lares temporários Um deles Está aqui conosco Que é Marcelo Temos também Sibeli Que é uma pessoa Que trabalha Desde o início Com a gente Cuida muito bem Dos animais Mas é uma dificuldade Imensa Porque Como lhe falei A gente não tem dinheiro A gente conta Com doações Doações de amigos Eu imagino E esse trabalho Demanda Infelizmente Demanda muito dinheiro São vacinas São remédios Ração Comida Às vezes O animal Castrar E o principal Arrumar A vida Do cachorro Para que ele Seja adotado Que essa É a grande finalidade Do grupo Dos nobres Amigos Deixar o animal Pronto Para ser adotado Então assim Eu gostaria De deixar Meus colegas Falarem Mas sem deixar De dar uma palhinha Adote um cão De rua Adote um animal Recuperado Um animal Que necessita Realmente De uma família Você não vai se arrepender Você vai conquistar Um amor Para a vida inteira Pois é Ele vai ser grato A você E você vai ser grato A ele Pelo amor Que ele vai te dar É isso Eu só tenho Agradecer a você Viu Pela oportunidade Obrigado Minha linda Eu quero dizer Para você E para os amigos Que estão acompanhando A gente Que só está provado Que o cachorro O gato Quando você trata Com carinho Eles correspondem Minha gente É um amor Incondicional É um amor Verdadeiro Ajuda você A sair de depressão O animal Sente Quando você Está meio estressado Então ele encosta Ele sempre Vai estar Com uma cara Pronta para você Pronta para você E quando você Convive com um animal Você sabe Quando ele ri Você sabe Quando ele está sério Você percebe É impressionante E a outra coisa Que eu fico cá pensando É o seguinte A gente tem que começar A fortalecer Uma campanha Claro De resgate De doação E tudo mais Mas também Uma campanha Muito forte De castração Para a gente evitar As cenas doloridas Que a gente vê Eu não consigo conceber Eu até entendo Que o cara Vamos falar agora De um animal Do maior porto Cavalos Burrinhos E tal As pessoas Precisam daquele animal Para ajudar Numa renda extra Carregar alguma coisa Mas gente É impressionante Como esses animais Sofrem No pingo do meio dia Sem uma proteção Levando lapada Eu não Não consigo entender Como é que um ser humano É inconcebível Faz isso Então está na hora Está na hora Da gente fazer Uma campanha forte Contra esse abuso Tem lei Contra isso Contra maltratos Mas também Uma lei De castração Os nossos políticos Nos ajudem Porque Queira o que não queira Gente É impressionante A quantidade de animais Que a gente vê em rua Abandonado E a outra coisa Muito séria Você que adota um animal Você que pega um animal Para criar Não abandona Isso é a maior crueldade Do mundo Isso é inconcebível Mas Adri Obrigado 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 pela participação Eu te agradeço Almeida Vamos embora Você é um alô Viu? Hoje você é alí E você é um alô É isso Obrigado Obrigada Obrigada Adri Vou fazendo música Aqui Enquanto a gente Enquanto a gente recebe O pessoal Do Anjo do Poço A minha amiga Elvia Vou fazer uma musiquinha Aqui para vocês Está certo? Obrigada por tudo Valeu Tchau, tchau Obrigada Beijo Talvez Tenha sido um beijo Nada mais Mas eu fiquei assim Talvez Teu sorriso Não me deixe em paz Você ficou em mim E que eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez Te ver Eu quero tanto te falar Desde que só eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso Me dá tua voz Ah, diz pra mim E você também Eu tô pensando em nós Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso Me dá tua voz Ah, diz pra mim E você também Você também Eu tô pensando em nós Talvez 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 Tenha sido um sonho Nada a mais Mas eu fiquei afim Talvez Teu sorriso Teu sorriso Não me deixe Em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez Te ver Quero tanto te falar Atende Que só eu Me apaixonei Talvez Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso Me dá tua voz Ah, diz pra mim E você também Eu tô pensando em nós Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso Me dá tua voz Ah, diz pra mim Que você também Eu tô pensando em nós Que você também Eu tô pensando em nós E Talvez Ah, legal Vamos agora E foi assim Uma luz brilhou no céu de noite Eu fiquei Tô com a olhar E foi assim Daram tantas coisas pra mim Que nem dá Acreditar Era como um sonho bom Um lindo dó Pra me despertar Eu devia caminhar Livre, ser feliz e amar Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru Tchururu, tchurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ele sorri para mim e me beijou. Eçando o cheiro de jardim para sempre dentro de mim. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despeitar. E eu devia caminhar, livre, ser feliz e lhe amar. Era como um sonho bom, um lindo toque a me despeitar. E eu devia caminhar, livre, ser feliz e lhe amar. Ah, chegou a hora da gente mandar um beijinho aí, um abraço. Enquanto a gente espera a minha amiga Elvia do Anjos do Poço. É isso aí. Vê aí, Luíde, se ela já está aí, apareceu no ar. Eu vou mandando um beijão aí para a minha amiga Bruna. Bruna, que está me mensariando, bichinha! Prepara o pirão aí, que amanhã eu estou aí com você, Bruninha. Não se liga aí, se liga aí. Lá em São Caetano da Raposa Pratear. Ó, a minha amiga Moniquinha, está fazendo presença aqui. A Marisa, a Queiroz. Olha só, quanta gente linda. Ah, Olivier? Oliveiro? Não, Olivier. Não, eu acho que é o Oliveiro que está aqui, ou é o Olivier, enfim. Ah, que mais, minha gente? Eu estou sem óculos, eu sou uma merda, gente. A Ira, a Ira Medeiros. A Daniele. Olha só. A Quita Semprequita. Ah, o Quita Semprequita! Ah, minha amiga linda! Beijo no coração. Renata Ferraz, Renatinha. Ó, o Silênio, olha só. Sulani, ô Sulani. Obrigado, minha linda. O Fábio Guias. Júnior, Júnior está aí. Alô, Júnior. Beleza, meu irmão? Olha, as Panterinhas, a Juliana. Tem tanta gente linda. Vamos lá. O pessoal do Anjos está lá? Vamos embora, bota a Elvia aí para a gente conversar com ela. Oi, Elvia. Está chegando? Chegou. Anjos do Poço. É isso aí? É isso, Elvia? Cadê você? Elvia? Oi, Elvia. Não, eu sou a Laura. A Laura. É Laurinha do Anjos do Poço, é? Anjos do Poço. Isso. A Elvia ficou com vergonha. Laura, que coisa boa. Me conta aí o que é o Anjos do Poço. O Anjos do Poço é uma ONG, é uma organização não governamental, que atua em defesa dos animais. A gente ajuda os protetores a ajudar os animais e a gente ajuda diretamente também. Certo. É, agora tem o seguinte, nós nos reunimos aqui para assistir o seu som maravilhoso. Vem, gente, para cá. Coisa linda. Olha o tanto de gente. Olha, um dos telefones, Laura, do contato para a doação é o do Anjos do Poço. É o que a gente colocou lá, né? O que a Elvia tinha me mandado. E aí o Anjos do Poço tem uma sinergia e uma organização toda com todas as outras ONGs e organizações que militam no cuidado e na busca do bem-estar e, naturalmente, de situações melhores para os animais de rua, que andam muito desprotegidos. Então, me conta aí qual é o contato, diz aí para a galera como é que a galera pode fazer para ajudar o Anjos do Poço e todas as outras organizações. Bom, a gente tem um telefone do WhatsApp que tem de segunda a sexta atendimento ao público. O telefone é 98229-5333. E também tem o Instagram, temos o site que é anjosdopoço.org.br Ok. A galera pode, então, ligando para vocês, se, por exemplo, o cara tem 10 sacas de ração e ele não tem como levar. Vocês se organizam para ir buscar? Completamente, claro. Ficaríamos muito felizes. Que maravilha. E essa ração a gente redistribui para os protetores independentes, porque a gente tem CNPJ, a gente está de ponto organizado. Maravilha. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso amigo Marcelo Bastos está dizendo aqui que vai dar duas sacas de rações de 20 litros, né? 20 litros, não. 20 quilos, né? Tem de 20, 25, 10. Pronto. É isso aí. Ele disse que vai dar duas sacas de rações, né? E eu disse para ele, tem que... Duas sacas de rações, dá maior que tiver. Ele é um criador de animal, ele adora animal, ele tem rãs que é siberiano. Mas ele tem um coração danado e, assim, enorme. O Marcelo Bastos, ele sempre faz o de frente com o Marroi, né? Para os íntimos Marroi e Marré. Mas o Marcelo Bastos falou para mim que abraçou a causa e disse, estou dentro, vou dar duas sacas de rações. Então, Marcelo, presta atenção que boi bomba não é boi de meia. Você vai deixar no Anjos do Poço. Eu vou passar o contato com o Anjos do Poço para ele, que eu não sou besta, né? Vou dizer, olha, liga aqui para a Elvia, para a Laura, para as meninas. Se você não puder levar, o pessoal vai buscar. Certo, iremos sim. Tá bom, minha amiga. Minha amiga, muito obrigado pelo carinho. Logo mais vai passar por aqui o Marcelo, né? Do Lar Temporário, não é isso? É, o Marcelo, ele fica com os animais que foram resgatados. Mas esse lar deveria realmente ser temporário. Então, por isso que é importante as pessoas adotarem. É importante que as pessoas participem. Apoiem essa causa, tanto de ONGs como de protetores. Porque se a gente se juntar, estamos vivendo um momento de solidariedade. A gente vai atingir muita coisa. Os objetivos, né? Isso. União total. Ok, Laura. Obrigado pela presença. Olha, vocês que estão em casa doem. A coisa é séria. Não é brincadeira. Esses anjinhos precisam da nossa ajuda. Essa movimentação toda dessas ONGs, dessas organizações todas que vocês estão vendo por aqui. Eles estão preocupados. Estão castrando. Recolhendo animais de rua. Castrando. E isso custa muito dinheiro. A demanda é muito alta. Precisa de alimento. Precisa de procurar lares para doações. Então, vocês ajudem. Obrigado, Laura. Valeu? Valeu. Beijo. Vamos embora cantar. Beijo. Está chegando o São João. Vou fazer uma aqui do meu irmão Petrúcio Amorito. Vai estar comigo num projeto lindo. Vamos embora. Já está fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando o meu quer. Deita qual o sonho é na minha querida. Me abraça, meu Deus. E ela tem sede e faz o meu café. Também já faço parte da sua querida. Te entreguei a chave do meu coração. Também por tanto, vendo por tanto carinho. Tô bebendo agora feito um passarinho. Tô bebendo na palma da sua mão. Também por tanto, vendo por tanto carinho. Tô bebendo agora feito um passarinho. Tô bebendo na palma da sua mão. Tô bebendo na palma da sua querida. Tô bebendo na palma da sua querida. Tô vivendo agora, vem com um passarinho Comendo na palma da sua mãe Tô vivendo agora, vem com um passarinho Comendo na palma da sua mãe Você chegou na hora em que eu mais precisava Passou a minha braça, acendeu o meu viver Perdiu apenas meu amor Eu disse, come se queres no corpo Com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Passou a minha braça, acendeu o meu viver Perdiu apenas meu amor Eu disse, come se queres no corpo Com a vontade de comer Eita, meu nobre amigo Petrúcio Amorim, poeta, guerreiro Olha só, a conversa agora vai ser com o nosso amigo Marcelo Nosso amigo Marcelo já tá por aí? Já mandou convite pra gente, Marcelo? Alô, Marcelo, dá um oi aí pra gente O Marcelo vai entrar pelo Instagram dele, pelo seu Instagram, Marcelo Ou pelo Lar Temporário Marcelo, dá um oi pra gente Enquanto você dá um oi, a gente te caça aqui Pra gente bater um papo, não é isso? Vamos lá? Enquanto ele não entra, vou fazer aqui uma musicazinha aqui Esperando o Marcelo Já nem sei se o que sinto é amor ou abração Tenho gente que sinto de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será dor, ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será dor, ou será paixão? Como disse, então eu vou ser para o meu coração Reclama o índio, na hora o exército passa o meu coração Pergunto e repergunto o meu coração Será dor? Será dor, ou será paixão? Como disse, então eu vou ser para o meu coração Eu amo e me doro, essa situação não faz bem Pergunto e repergunto novamente o meu coração Será dor, ou será paixão? Marcelo já está aqui? Fala Marcelo, e aí meu irmão, tudo tranquilo? Como é que você está? Está chegando, está carregando para a gente falar com o Marcelo Marcelo tem um serviço maravilhoso, gente Fala Marcelo, tudo bom, querido? Oi, tudo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim Maravilha! Conta para mim, Marcelo, e para toda a galera que está aí do outro lado Qual é o trabalho que você faz nessa coisa do lar temporário? Quais são os cuidados? Conta para a gente Estou louco para conhecer a história do lar temporário que vocês têm aí Almi, aqui é um trabalho de muito amor Geralmente esses animais chegam em... Nem todos, mas a maioria chega em péssimo estado Doentes, com fome, com pelo feio Todo debilitado E aí a gente tem um trabalho... Conexão de Marcelo está um pouquinho ruim, Marcelo Tua conexão, melhora Eu estava entendendo Ele estava contando que os animais chegam debilitados Chegam com pelos opacos, muitas vezes Com doenças no couro cabeludo Com sarna, com pulga, com carrapato E o Marcelo, juntamente com esse grupo de voluntário dele Cuida desses animais, galera Nesse lado temporário Cuida da parte da saúde do animal Corre atrás de verba para castração E de famílias para doação Marcelo está vindo de novo, não é? De famílias para doação Né, Marcelo? Continua, querido Agora chegou Oi Está com um probleminha de conexão Mas acho que vocês estão ouvindo minha voz Estou ouvindo bem Estou ouvindo bem Bota para atorar Diz aí Enfim Eles passam por um processo De consulta Hemograma Tudo que é necessário Medicamentos E aí E aí eles vão Você sente no olhar deles Que eles vão recuperando rápido Você sente um olhar de agradecimento deles E aí Passa também Por um processo final De castração e vacinação É quando eles ficam prontos para adoção Que é o mais importante Que como Laura bem falou aí Que não é para ele ficar o tempo todo no lá temporário O nome já está dizendo Que é um Certo Caiu de novo a conexão Eu entendi, Marcelo Nós estamos com problema de conexão Entendi Eles ficam um tempo com vocês E aí Vocês começam com as outras organizações Vocês começam a procurar um lar E aí vocês fazem uma triagem Né, Marcelo? Para esse lar Para saber se os futuros donos Vão ter Vocês explicam tudo para essa galera Quanto tempo o animal vive Geralmente Os animais de rua Vivem em torno de 12, 13 anos Geralmente Quando tem Quando adotado Na rua, gente Eles vivem pouco Se vivem 4 anos Vivem muito na rua É impressionante Porque Eles estão sujeitos A todo tipo de doença Das cidades grandes Eles Lembre-se Eles não vivem na floresta Eles não vivem Num habitat Diferente Eles vivem na grande cidade Na grande cidade Eles vão comer lixo Né Nas ruas Nas periferias Eles vão comer lixo Quando tem Né Vão beber água suja Enfim Vão pegar Carpato Pulga Sarna Essas doenças todas Que a gente Conhece Marcelo Querido Tá chegando Então Marcelo Eu já tinha completado Um pouquinho O que você tinha dito Né Eu entendi Completei Mas enfim Então Um animal desse Depois de cuidar Do Marcelo Ele vive mais ou menos Quanto tempo Quando você arruma Um lar pra ele Você se explica O tempo que esse animal Vive Você tem uma ideia Olha Olha Ele vive Ele vive Uma média De 10 a 15 anos Mas tem cantos Que já chegaram A 17 anos Entendeu Dependendo Do tratamento Que você dá Do carinho Então Eles são Gratidão pura Né Quando você recupera Um animal desse Ele Ele é grato Pro resto da vida Pra quem o adota Né E como você falou No início Eles percebem Quando você tá mal Né Chegam junto Eles estão sempre À disposição Pra te dar carinho Então é Adotar É tudo de bom Você Maravilha Marcelo Querido Muito Muito obrigado Parabéns pelo trabalho Eu espero Que isso Que a gente Esteja fazendo Aqui Cause resultado Durante a semana Eu vou deixar Nos meus Histories Né Sempre postagem Com Com o telefone Do anjos do passo Anjos do poço Né Pra que a galera Leve as doações Pra lá O anjo do poço Da velha da Elvia E da Laura Se comprometeram Em distribuir Né Com as outras ONGs Que são parceiras Né Eles são muito Muito atenciosos E olha E vocês Além de ganharem A minha atenção E a atenção De muitos amigos Meus artistas Que tem Animal A gente vai começar A bater nessa tecla A pedir ao poder público Que faça uma campanha Maciça De castração Porque só assim A gente vai diminuir O sofrimento Desses animais De rua Porque com castração Ele vai parar De se reproduzir Parando De se reproduzir Naturalmente Vamos ter menos animais De rua Sofrendo Não é isso? Tá bom Marcelo Valeu meu irmão Vamos continuar aqui Fazer uma musiquinha Que eu quero conversar agora Com o doutor João Marcelo Médico veterinário E tava fazendo uma musiquinha aqui Esperando ele, né? Vamos embora? Ah, é aquilo Já nem sei Se o que sinto é Já toquei essa música Não foi? Ah, tá Estou guardando pra você Todo o meu carinho Essa não Estou guardando pra você Todo o meu amor Nunca te esquecerei Sempre, sempre Lembarei De você O meu eterno amor Nas noites Nas noites É que estão mais frias Sinta tua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Se estás agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre meu eterno amor E o luar E o luar E o luar No sertão Me fala de você E o luar No sertão Me fala de nós Luz E o luar No sertão Me entra muito bem Diga quando é que você vem E o luar No sertão Me fala de você E o mar, o sertão embala de mãos dois E o mar, o sertão me lembra muito bem E diga quando é que você vem Você vem Doutor Marcelo já tá por aí, Luiz? Oi? Pede pra ele dar um oi. Doutor Marcelo, dá um oi pra gente Pra gente saber como é que a gente faz Pra te colocar aqui na live Então manda um convite pra gente Doutor Marcelo, veterinário O veterinário que cuida da vida animal Então aqui eu vou fazer mais uma musicazinha aqui, tá? Essa pra fazer eu tenho que... Não, não, não Essa eu não preciso da letra, não Eu achava que eu ia precisar da letra Vamos lá A noite vai ter um passeio Tudo pode acontecer A noite vai ter um passeio Olha, Ana Que eu amo, vem me ver Tem a ver no mar E o sol solar É o amor que me cede Vou sair de mim Leve como o mar E agradar minha ser Se ela me chamar E quiser me amar E quiser me amar Eu vou Segue se emanjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Olha, Ana Eu amo, vem me ver Vou me preparar Um banho de mar Pronto pra ser todo o tempo Todo o tempo Vou sair de mim Leve como o mar Entre nós só sexo e Deus Muito sexo Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Vou Segue se emanjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia Ai, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua tem no sol Ai, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua tem no sol Doutor Marcelo já tá aí? Alô, doutor Marcelo Que prazer Tá falando com o senhor Lhe tendo aqui na nossa live O senhor pudendo falar um pouquinho Da sua experiência Do seu trabalho E dessa coisa que é cuidar Desses anjos de quatro patas Eu sei que as pessoas Que quando Querem ser veterinário Quando idealiza A minha profissão vai ser veterinária É porque faz com muito amor Respeito E muita dedicação A esses anjos de quatro patas Boa noite Seja bem-vindo, doutor Marcelo Boa noite a mim Boa noite a todos Que estão passando essa live Vamos contribuir A ajudar todos os nossos amigos Que são protetores Na casa animal Ou esses animais de rua Que precisam de nossa ajuda É uma satisfação estar aqui Ajudando nessa causa Doutor Me conta aí Quais são Os cuidados Que nós Donos de pets Né? E as pessoas também Que 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 adotaram Os pets de rua Tem que ter Com esses animais E quanto Tempo É Em média Em média Né? Eu já sei que Já disseram aqui Que eles vivem De dez A quinze anos Mas eu vi uma lenda Que quanto maior a raça Menos tempo de vida Quanto menor a raça Mais tempo de vida É isso mesmo, doutor? Positivo Quanto maior o porte Menor a longevidade Mas Uma coisa que eu digo A longevidade No seu cão No seu gato Depende do amor Do carinho Do carinho Do carinho Que você dá pra ele Então A gente Tem pacientes hoje Que chegaram Às nossas mãos Com dezoito Alguns com vinte e um anos Gozando de perfeita saúde Então É esse cuidado Que a gente dá ao animal Desde o seu início de vida E todo esse tempo Fica conosco E vai garantir Essa longevidade Doutor João Marcelo Eu tinha dito Maior a raça Maior o porte É isso mesmo Maior o animal Eu queria dizer isso Obrigado por ter Por ter me corredido Doutor João E E Quais são Quais são As doenças Que mais o senhor Tem tratado Essas doenças Que eu falo aqui Porque na cidade grande Tem aparecido Muitas doenças No animal E as pessoas Às vezes Acham que criar o animal É só da ração Da água Tem que cuidar Da saúde dele também Né doutor E quais são as doenças Que mais o senhor Tem que cuidar Amir Hoje eu tenho Uma gama de pacientes Que tem doenças Infecciosas Nutricionais Endócrinas Acidentes Tem vários possíveis Uma coisa Que eu batalho Muito hoje É a alimentação Que a gente Hoje está Humanizando muito O animal E está trazendo O nosso alimento E está dando Para ele Então Problema de diabetes Problema de coração Por excesso De gordura Na alimentação E pressão arterial Que o animal Muito jovem Desenvolvendo Por causa Da nossa alimentação Que a gente Passa para ele Então eu tenho Hoje uma gama De doenças Que acometem Nossos animais Eu estou tendo Muito problema Hoje com a alteração Na alimentação Que a gente está dando Então está refletindo Na saúde animal Eu tenho Hoje muito hábito A gente fornecer Muita gordura Muita proteína E não equilibra Todos os nutrientes Então a gente Perde a pessoa Que começa A adotar seu animal Tenha seu animal Cuidado com a alimentação A quantidade também Que eu tenho A gente hoje Atende muitos animais Os felinos Com obstrução urinária Com excesso Da alimentação Então essa A alimentação A ração Dá de grande quantidade Para o seu felino Também vai refletir Na saúde Geniturinária dele Temos que ter Esse cuidado Uma coisa Que me pediram muito É muito interessante A gente pertinente Os animais E sua vermifugação Então o animal Hoje A partir de 15 dias De vida Você pode iniciar A sua vermifugação Repetindo Com 15 dias E sempre fazer isso Uma vez ao mês Até completar Dois meses de vida E depois disso A cada 4 meses É um animal adulto Sempre fazer Sua vermifugação Isso vai ajudar Na saúde do seu animal Bem como Com a alimentação Correta Então a alimentação De uma ração De boa qualidade Na quantidade Na quantidade específica Para cada ração O seu corpo E sua aça Vem ajudar ainda mais Então temos que levar O nosso animal Para o veterinário Doutor Como a gente vai também Fazer os nossos Check-ups Não é isso doutor? Positivo Positivo Um animal saudável Mesmo não apresentando nada Eu recomendo Uma visita Ao seu médico A cada 6 meses Muitas das vezes O animal não demonstra nada Mas quando você vai fazer Um check-up Como um hemograma Uma pesquisa de glicose Vamos ver O perfil bioquímico Renal E a parte A gente descobre Algumas doenças Que elas sendo tratadas A gente pode evitar Um mal maior no futuro Então essas visitas Regulares Pelo menos Uma vez a cada 6 meses Vem ajudar ainda mais Porque eu digo A longevidade Depende do trato Que a gente dá Do amor O carinho E a dedicação Então Tendo esses cuidados A longevidade dele Se torna Um maior período Em nossas vidas Tá certo Doutor João Marcelo Muito, muito obrigado Pela sua participação E a gente que tem animal A gente costuma Controlar As pestes De furga E carrapato Tem gente que usa Bravecto Tem gente que usa Um outro Eu particularmente O meu Eu uso o Bravecto Nele De Diz pra de 3 em 3 meses Mas eu só dou De 4 a 5 meses Isso é bom Ou é ruim? Bom A gente tem que Ser rigoroso Com a prescrição De cada medicação Se ele Dá Um trabalho No seu animal Dura 3 meses Após 3 meses Tem que fazer Esse uso dele Agora uma coisa Que eu sempre digo Quando você fizer O tratamento Do seu animal Lembre-se Animal e ambiente Eu tenho que tratar Os dois Então a limpeza Do seu ambiente A desinfecção Do seu ambiente Também fazer Um trabalho No seu ambiente Para a dedetização Também É sempre importante Não só o animal O animal E o ambiente Também Tá? Tá certo Doutor João Marcelo Muito obrigado Pelo carinho Por ter participado Foi de grande ajuda A todos os nossos amigos Que são apaixonados Por esses anjos De quatro papas Muito obrigado Fica com Deus Deus te abençoe Obrigado Obrigado a todos Vamos ajudar Vamos que bora Gente é isso aí Muito obrigado Pelo carinho de vocês Valeu Foi muito bom A gente vai cantar aqui Até a live sair do ar Tá certo? Fiquem com Deus Obrigado A Out